E olha só, no quadro Esporte no Ar de hoje, a gente conta uma história muito interessante de superação e resiliência de um para-atleta da cidade de Picos, região sul do nosso Piauí. Após perder o movimento das pernas aos 25 anos, Luiz Carlos encontrou na para-canoagem uma nova paixão e propósito de vida. Hoje, aos 39 anos, ele acumula 7 títulos mundiais e 2 medalhas de prata em Jogos Paralímpicos. Inspirando a família e seguidores com sua força e determinação. Esse é o nosso Esporte no Ar de hoje, na tela pra você. Foco, força e perseverança. Essas são apenas algumas das inúmeras palavras que definem Luiz Carlos. Natural de Picos, nem sempre o sonho do esportista foi a canoagem. Quando jovem, Luiz Carlos trabalhava diariamente para construir uma carreira no mundo da dança. Tudo mudou quando, aos 25 anos, ele foi diagnosticado com uma esquistossomose, uma paraplegia que foi ocasionada por uma infecção na medula. Eu tinha um grande sonho de ser dançarendo profissional, de viajar ao Brasil. E aí foi quando eu recebi a proposta, quando eu tinha 16 anos, e larguei tudo e fui embora. Passei por várias bandas de forró, Líbanos, Tropicália, Zanzibá, Babysson, até chegar no Francaguiar, comecei dançar para o Francaguiar no ano de 2008 e 2009, quando infelizmente eu sofri a paraplegia por causa de uma infecção na medula. Dois anos após perder o movimento das pernas, Luiz conheceu a paracanoagem. Rapidamente ele se apaixonou pelo esporte e se tornou referência. Hoje, aos 39 anos, Luiz conta com sete títulos mundiais, além de duas pratas conquistadas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e de Paris. Eu fico muito feliz de retornar a Picos, é aqui realmente onde eu venho buscar toda a energia, me energizar para poder voltar para São Paulo e dar continuidade aos treinamentos, focando nas competições nacionais e internacionais. E agora retornar com essa medalha é um orgulho muito imenso. Eu sempre falo que trazer a medalha para cá é como forma de agradecimento a todos os meus picoenses, meus conterrâneos que vibraram e torceram muito por mim nos Jogos Paralímpicos. Os títulos e medalhas também são motivos de orgulho para a família, que mesmo distante faz questão de acompanhar cada conquista do Paratleta. Para a gente é um orgulho, porque não só a família, mas todas as pessoas que vêem ele, se espelham nele, vêem que você não pode parar no tempo, né? Nada de dificuldade, você só vai até onde você realmente, só basta você querer. E ele, para a gente, é uma felicidade muito grande. A gente sente muito orgulho de ter ele como tio, como nosso parente, como uma pessoa muito especial que a gente tem na vida. Então você reconhece que ele é uma referência para outras pessoas, né? Com certeza, com certeza. Eu fico muito feliz de poder, através do esporte que eu tanto amo, através da canoagem, poder ter chegado aonde eu cheguei e ver que outras pessoas estão se inspirando também a conhecer o esporte, a se integrar no esporte, a praticar o esporte, a conhecer a canoagem e principalmente praticá-la. Eu sempre falo que o esporte, ele muda vidas. Assim como o muda a minha, ele pode mudar de qualquer outra pessoa. Entre incertezas e orgulhos, desafios e conquistas, o que prevalece é o desejo de superar novos obstáculos dia após dia. E é por esse motivo que, mesmo com vários títulos e medalhas, o Paratleta não deseja parar por aqui. Agora é férias, né? Agora é só curtir, descansar, aproveitar bastante a família, os amigos. Mas em breve eu retorno aos treinamentos em São Paulo. Já pensando em Los Angeles, isso é uma preparação de quatro anos, né? Mas óbvio que antes disso vai ter outras competições nacionais e internacionais no ano que vem. Ano que vem tem Mundial na Itália, tem Copa do Mundo na Polônia ou na Hungria. Fora Pan-Americano, Sul-Americano, Nacionais. Tem aí bastante... a agenda está bem cheia, assim. Então eu vou começar a focar nessas competições, né? Para sim me preparar bem. Eu e meu técnico, né? A gente vai fazer um trabalho para que eu possa ir em Los Angeles em busca de mais uma medalha. Se Deus quiser que seja a medalha de ouro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí